Um dos diferenciais que você encontra aqui no básico materiais para construção é o seguinte, você não tem tempo de vir até aqui, eles vão até você, isso mesmo, você liga, pede, eles vão te atender, fazer o seu pedido e lembrando que é os melhores preços que você só encontra aqui. Eu vou falar desse cal, é o cal hidratada, branco, 20kg, presta atenção no preço, 5,90, é isso mesmo, branco, hidratado, 5,90, 20kg, tem barra de cano de PVC, 4 polegadas por apenas R$35,00. Você encontra aqui também, o Du vai mostrar uma variedade em portas, janelas, tem areia fina, areia grossa, pedra, cimento, tudo num preço especial que você só encontra aqui, porque gente, só quem vende bastante que pode vender com esse preço, por isso o básico materiais para construção faz você economizar. Para você conferir tudo isso, Avenida Cruzeiro do Sul, 3744, o telefone é o 3281 6060, 3281 6060, você pede, eles vão até você, é básico materiais para construção fazendo você economizar.